O funcionário, o professor, são a equipe de chocolate. E eles também educam. Os funcionários que estão aqui presentes, educam. Eles fazem parte da equipe. E eles também colaboram com a inclusão. Na hora do intervalo, na hora da ficha da fila do lanche, eles colaboram. Então, a inclusão, gente, não é só do professor. É de todos. Quando eu vejo o aluno muito agitado, eu me sento a todo mundo e procuro alternativas. E vocês têm alternativas. Mostrei duas para vocês. Tem duas cartilhas aí que, em horário de HPPC, vocês podem estar sentando e escutando e vocês elaborarem o plano para aquela criança. Na minha escola, a gente senta, vamos fazer um plano. Qual é o plano? Aí eles brincam, né? Nossa, vai ser um plano diabólico. Vai ser. Como que nós vamos ajudar esse plano? Qual vai ser as nossas estratégias? E muitas vezes chega a minha tia da merenda e ela com aquela simplicidade onde eu tentei isso e consegui dessa forma. Na sabedoria de quem já criou, cinco, seis filhos. Consegui dessa forma. Então, é todo mundo junto. E aquele aluno que nos dá o máximo errado, bom? Então, vai ser esse? Ah. Você quer que ela se achasse? Você quer que ela se achasse? É. 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 Número 268. É. Está presente? A Liliane. Oi, professora. Professora Liliane, parabéns, professora. Em nome da professora, cumprimentando todos os professores, tá? Tá? 210. 210. 210. É o senhor ali? É o senhor. Obrigada, viu? Parabéns. É, por mim. Obrigada. Parabéns, viu? Duzentos e pinta. A Casa dos Céus. Duzentos e pinta. Não vejo a professora. Duzentos e pinta. Duzentos e pinta. Obrigado.